Os Amigos Pediram Milonga Cada vez que o sol levanta, traz consigo uma ansiedade Eu imagino de a saudade, é o pocho da minha vida Que China mais atrevida, que sai sem avisar nada E só vem de madrugada, nesses sonhos de ilusão O meu chucro cansamento, vai ser uma estrada fora Eu sei que chegar a hora, de um palpite quase certo Meu anjo ficou no deserto, sem machigo da morena E só vivem no poema, num disfarce a solidão E só vivem no poema, num disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos E no vazio nos perpelemos E espera a sorte logo chegar Pois dentro de cada mata, uma espera louca Cada bomba ou gosto daquela boca Torou supranto pra consolar Invernia chegou, chiquito e mordoneu São vinte dias, peça e junho, a noite é longa A ti sou o fogo, que o inferno já chegou Deve-lhe ouvir, cabrescando uma milonga Eu sou dos tauras, que jamais encarangou Preparo a alma, pra enfrentar esta invernia Porque a carcaça, o tempo já redemperou O coração que ressobra na nostalgia Cantei a China, que ao largo se extraveou Nessa invernia, que noite bravia A subaço dia, a alma da gente O frio não abate, o queixo que bate Pedindo uma parte, pra um mate bem quente Nessa invernia, que noite bravia A subaço dia, a alma da gente O frio não abate, o queixo que bate Pedindo uma parte, pra um mate bem quente E a mais uma do Porto Veio, a Emegusta Não é a ti, sou do entremeiro Tem o sangue de italiano, e os costumes da fronteira Conhece a manhã do canso, e a astúcia de um calaveiro Nas noites frias de inverno, um ponso carnau vermelho E um sombreiro de aba larga, para os dias de sobisqueiro Não me atiço do entremeiro, nem vivo vagando à toa Não tenho medo da noite, nem me assusto da garoa Sou amigo dos amigos, não saio fora do trilho Com os suivos de trinta, sem devolver estribilho Ai, Emegusta, uma milonga, pra bailar Sou fácil ou lento, nas balancas da fronteira Saio retalhando o vento Não atiço a labareira, nem a tonada nos tonos Se me chamam pra peleia, na coragem me sustento Ai, Emegusta, uma milonga, pra bailar Sou fácil ou lento, nas balancas da fronteira Saio retalhando o vento Não atiço a labareira, nem a tonada nos tonos Se me chamam pra peleia, na coragem me sustento Olha meus amigos Chegando de Mordoneio, mas pelo por aqui Tem muita gente boa pra passar nesse ponto Tá chegando pra vocês Os amigos que estão bebendo demais E tão bebendo e tão pagando, hein Chechaleira na sequência pra vocês Os amigos da super banda Da Lacaço Que nos cederam o som Um forte abraço Muito obrigado por carinho de vocês Fiquem com Deus Camoinhas Galpão Missioneiro O nosso muito obrigado Venham todos Um bom sábado E um bom domingo Deus abençoe a todos Tá chegando Do jeito que deu Itacoataco Chegando de Mordoneio Chegando de Mordoneio E um bom sábado A CIDADE NO BRASIL 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 Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder.